Oi Deus, sei que da última vez que conversamos estava um pouco irritado, acho que só queria achar alguém para chamar de culpado. O mundo mudou muito e tal mudança não é positiva. Parece que as pessoas só se importam consigo mesmo, onde empatia é uma palavra nociva e agressiva. Tento manter o otimismo, vivendo no meu canto, acreditando no panfleto da Dona Maria que diz, Jesus está voltando. Pessoas pregam tua palavra como uma sentença, perdendo total seu valor. Esquecem que quando falam sobre Deus, não deveriam falar de religião, mas sim de amor. O mesmo amor que fez Jesus se sacrificar para salvar a humanidade. Agora eu luto por poder e dinheiro, onde o sentimento principal é a crueldade. Bom, eu vou indo para a correria da labuta. Obrigado por me ouvir, vou seguindo minha conduta, junto, claro, com a nossa luta. Obrigado. Obrigado.